Música Música É surpreendente que o Rio Mar tenha tanta coisa, porque quase nenhum shopping é assim. Normalmente a gente só vê cinema, loja, teatro é uma coisa bem nova. Música Foi a primeira vez que eu vim no teatro, achei muito bom, não conhecia o teatro, foi a primeira vez. Já conheci a companhia, Fátima Freitas, muito boa, já é a segunda vez que eu assisto espetáculo, já vi outros espetáculos da companhia, achei maravilhoso. Música Foi a primeira vez, foi maravilhoso, muito lindo. O balé está de parabéns, realmente. E o Rio Mar trazer isso para cá, fantástico. Música 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 Música